Minha cara Mari Verdan, meu caro Fernando Moraes, temos uma promoção pra chamar de nossa. Exato. Uma promoção que nos enche de orgulho, que é a promoção Meu Bom Vizinho. Isso mesmo, e na semana passada estive lá na casa do Luciano Baltazar, lá no Mais Parque, pra entregar a cesta dele e claro, do seu Bom Vizinho. Vamos acompanhar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, estou aqui na entrega de mais uma cesta da promoção Meu Bom Vizinho e dessa vez eu estou aqui no bairro Mais Parque com ele, Luciano Baltazar, que participa das nossas promoções, ó, já tem um tempo e dessa vez, na verdade, mais uma vez a sorte sorriu pra você, né Luciano? Mais uma vez, Mari, mais uma vez. Eu ganhei na cesta da cesta em 2020 e agora eu fui sorteado novamente no Bom Vizinho. Olha aí. No Bom Vizinho do TVC. E agora, gente, falando que é cesta básica, a sorte tá aqui com ele, viu? E o presenteou também o vizinho, como que é o nome do vizinho? Frantz. O Frantz também tá levando, ó, essa cesta pra casa. E você viu, Luciano, que aqui, ó, três pacotes de arroz, açúcar, produto de limpeza, café, óleo, e agora você fala pra mim, veio numa boa hora? Veio numa boa hora, veio numa boa hora mesmo. E o Frantz, é aquele vizinho parceiro ou... não? Não, bom vizinho. Ele ficou feliz na hora que ele ficou sabendo, ele ficou bem emocionado. Ele queria estar aqui, mas ele tá trabalhando. Ah, que bom. Tá trabalhando, a gente fica muito feliz. E olha, você que tá aí em casa e não participou ainda, participe. 3509-7500 é o nosso WhatsApp. Você pode fazer como o Luciano, presentear o seu vizinho e também se presentear. Luciano, muito obrigada. Obrigado vocês lá do programa, de toda... do grupo NCN. Muito obrigada. Tchau, tchau.